Comemoração a cada anúncio dos vencedores dos blocos de exploração de petróleo do pré-sal, no leilão realizado no Rio de Janeiro. Doze empresas, a maioria estrangeiras, concorreram aos quatro blocos ofertados pela Agência Nacional de Petróleo nas bacias de Santos e Campos. E todos foram vendidos, o que vai garantir mais recursos para os cofres públicos. Na hora de assinar o contrato com o governo federal, as empresas vencedoras precisam pagar para explorar a área. É o chamado bônus de assinatura. Só nesta quinta rodada de licitações sob regime de partilha de produção, esse valor chega a mais de 6 bilhões e 800 milhões de reais. Além disso, as companhias vão repassar à União parte dos lucros de produção. Esse foi o critério que definiu os vencedores do leilão. No caso do bloco de Saturno, esse percentual chega a 70%. O bloco de Saturno na bacia de Santos foi arrematado por um consórcio formado pela Shell e Chevron. A ExxonMobil e a QPI ofereceram mais de 23% do óleo excedente e ficaram com o bloco de Titã. Pau Brasil foi adquirido por um consórcio de três empresas, que ofertaram 63% do lucro de produção ao governo. A Petrobras ficou com o bloco sudoeste de Tartaruga Verde, com oferta de 10% do óleo excedente. As empresas vão investir 1 bilhão de reais nas áreas de produção. Neste ano, o governo arrecadou mais de 18 bilhões de reais em leilões de blocos de petróleo. Para a ANP, a diversidade de empresas participando da exploração do pré-sal traz mais segurança para o setor. O que nós criamos agora foi uma diversificação, uma pulverização dessas atividades e uma redução extraordinária do risco. Porque temos já cinco operadores, mais de 10 companhias operando no pré-sal como sócios. Com isso, a gente garante que os projetos vão continuar, o financiamento vai vir de diferentes fontes, se necessita de muito recurso para investir no pré-sal. Então, essa diversificação também é outro resultado extraordinário que a gente obteve. Para o ministro de Minas e Energia, Moreira Franco, a concorrência na área de petróleo e gás garantem preços mais justos aos consumidores. É fundamental que precise ser oferecido a preço que seja justo, preço razoável, preço barato. E a experiência nos tem mostrado que isso só ocorre quando há concorrência. E não só a concorrência, lá no final da linha tem que ser na cadeia inteira, para que se acumule preços justos ao longo de todo o processo produtivo.